Então, assim, exatas, pessoal, todo mundo tem medo, né? Por quê? Porque o aluno não aprende, não memoriza a fórmula, não lembra dos conteúdos, e aí ele começa a ter o medo, né? Ele começa a ter medo, e o medo paralisa, tá? O medo paralisa, dá um pânico na pessoa. Por quê? Porque o aluno não tem uma técnica de memorização, ele não tem uma técnica de estudo, ele não tem uma técnica de aprendizagem. É como se o aluno estivesse subindo uma montanha de chinelo de dedo, né? De manga curta e bermuda, e ele tá subindo uma montanha, ele não tem uma preparação, ele não tem um preparo físico, ele não tem um fôlego, ele não tem uma resistência cardiovascular, ele não tem o tênis adequado, ele não tem a calça adequada, ele não tá levando alimentos, ele tá subindo uma montanha de chinelo de dedo. Esse é o tipo de estudante que estuda sem técnica, sem método, sem estratégia, né? Por quê? A maioria da galera, principalmente professor, né? Sempre tem os professores, o cara nunca passou em medicina e o cara quer dar pitaco, né? Aí ele fala o seguinte, não, não existe essa parada de técnica, de método, de estratégia. Senta a bunda na cadeira e come os livros, não é assim? Quem já ouviu essa? Senta a bunda na cadeira e come os livros, como se fosse simples, né? Como se fosse simples, como se fosse simples, né? O cara senta a bunda na cadeira e come os livros. Se fosse tão simples assim, se fosse tão simples assim, todo mundo ia passar. Se fosse simples dessa forma, todo mundo ia passar. Senta a bunda na cadeira e come os livros, devora os livros, né? Aí você vai passar, aí não tem como você não passar, né? Sempre tem, né, pessoal? Sempre tem a galera do senta a bunda na cadeira. Senta a bunda na cadeira e come os livros, né? Não tem técnica, não existe técnica, não existe método, né? Não existe nada disso. Então o medo de exatas, ele paralisa muito o aluno, né? É muito triste ver o aluno com ansiedade, o aluno deprimido, o aluno ansioso, o aluno sem conseguir render nos estudos, sem ter consistência nos estudos. E aí é muito louco, né? Porque o cara tem medo de estudar exatas, ele não estuda exatas, aí ele não aprende exatas porque ele não tá estudando, e aí o medo dele, às vezes, de baixar aumenta, né? O medo do cara só aumenta, entendeu? Porque daí vira uma cascata de eventos que vão prejudicando o cara, né? E aí tu vê, ó, tu vê? Ó, o primeiro medo é o medo da família, que afeta o medo da idade, que afeta não saber os conteúdos, que afeta a exatas, né? Então é um conjunto de coisas que vai prejudicando, que vai afetando o emocional desse sujeito, desse vestibulando que tem o sonho aí de passar em medicina, tá? Então assim, o medo de exatas é o medo comum no vestibulando, né? Tem um estudo... Eu achei assim, pessoal, eu juro pra vocês, eu achei que assim, eu era o único burro. Não, tá bom, eu achava assim, não, cara, não é possível, cara. Não, é que eu sou muito burro. Não, é que eu, cara, não tem como ter um cara mais burro que eu. Eu achava que eu era único, né? Pô, vou mal em matemática, vou mal em história, vou mal em biologia, vou mal em física na escola, né? E aí eu pensava assim, cara, eu sou o único. Eu sou o único. Porque eu não aprendo, porque eu não memorizo, só que assim, depois eu comecei a ver as pesquisas e eu não era o único, não. 95% da galera que sai da escola não sabe nada de matemática. Então eu tô na média, tem 5% lá que é o cara que sabe alguma coisa. O resto não sabe nada. Então eu tô na média, eu tava na média, né? E óbvio, a estratégia com a técnica, eu saí da média e consegui passar, né? Mas enfim, o medo de exatas é louco, tá, pessoal? O medo de exatas é louco. É louco. Por quê? Porque exatas é importante, né? Exatas é importante. É muito importante pro vestibulano. Pra ele conseguir ter um bom resultado, pra ele conseguir ter um bom desempenho, exatas é extremamente importante. Tá?